Vou tentar apresentar aqui algumas dicas e truques para desenvolvimento de projetos web. Passar um pouco das experiências que eu já tive nesses anos que eu venho trabalhando com o WordPress. Mas, para facilitar o andamento da palestra aqui, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser perguntar qualquer coisa, enquanto eu estiver palestrando mesmo, não precisa esperar chegar no final, não. Pode levantar a mão que eu faço uma pausa e a gente já conversa. Porque, assim, eu queria fazer essa palestra de forma bem dinâmica. Porque eu preparei os slides, mas eu não consigo pensar em tudo, sabe? Então, pode ter alguma dúvida, alguma coisa que vocês já passaram e que queria que eu falasse um pouco. Pode perguntar, pode pedir para parar na hora e perguntar. Essa imagem aí não era para ser essa, na verdade. Não parece muito comigo aí. É de um tempo que eu estava mais magro. Foi antes de engordar e tal. Mas, assim, eu coloquei aí e não foi à toa. Não foi só para fazer uma brincadeira, não. Então, na verdade, antes de falar, eu tenho trabalhado bastante com a galera, com a comunidade brasileira de Wordpress. E queria começar essa palestra pedindo para que todos vocês tentem se aproximar um pouco mais da comunidade, conhecer a galera, participar de forma para ajudar a desenvolver esse CMS que a gente gosta tanto, sabe? E agora, esse sou eu, palestrando lá no WordCamp do Rio. Para as pessoas que não me conhecem, eu trabalho com desenvolvimento web já há uns 12 anos, mais ou menos. Há mais ou menos nove anos, eu comecei a trabalhar com Wordpress, desenvolvendo plugins e temas. E, nos últimos anos, eu tenho ajudado, tirando dúvidas da galera nos fóruns, no Facebook, listas por e-mail e tal. Tentado dar a minha contribuição. Nesse ano, eu comecei a montar um grupo, o Wordpress, lá em Salvador, na Bahia. E aí, comecei a fazer algumas palestras, alguns meetups com a comunidade local. Sempre convidando um desenvolvedor local lá para fazer uma palestra, passar a experiência dele e tal. E tem sido um trabalho bem gratificante. Ali tem os meus contatos, lá, tanto no meu profile no Wordpress.org, no GitHub e no Facebook. Quem quiser conversar, quiser me adicionar para bater um papo e tal, não se acanhe, não. Pode adicionar lá que é tranquilo, a gente troca ideia. Só não pode consultoria grátis, não dá para fazer o trabalho. Mas, se for para trocar uma ideia e tal, é super na boa. Então, queria começar a palestra pedindo a vocês para ajudar as fadinhas, cara. Toda vez que alguém usa carrypush e nenhum projetor de press, morre uma fadinha. Então, parem... Então, parem de usar isso, cara. Não dá, não... Aqui. O Valério errou no tamanho, sabe? Aqui eu não sou gordo, tá? Aqui é porque a camisa é muito grande, sacou? Folgada, tá? A próxima vai ser P, tua próxima vez. Então, assim, parem de usar carrypush, velho. Vocês já devem ter ouvido, pelo menos, uma vez alguém falar para parar de usar carrypush. Mas, para frente, eu vou explicar, vou tentar falar o porquê, sabe? O porquê de não utilizar o carrypush e o que é que vocês podem estar usando para... Quando sentir aquela vontade, aquela coceirinha, dizendo, vamos botar um carrypush aqui. Não, faça isso. Tem uma outra forma de fazer a parada. E você ajuda a sininho ali, sabe? Não maltrata a bichinha, não. Algumas pessoas podem perguntar, assim. Eu tentei imaginar os motivos que levam a pessoa a usar o carrypush. Eu já vi, eu peguei vários projetos para dar suporte. E, nesses projetos, a galera utiliza o carrypush normalmente para mudar a ordem de exibição dos posts, para definir a quantidade de posts que serão exibidos. Enfim, aquela gama de funcionalidades que o WordPress traz para a gente. E aí, alguém pode perguntar, tá, como é que eu vou fazer, como é que eu faço para personalizar a exibição de posts? Como é que eu faço se eu quiser que, na página inicial, apareça um bloco com notícias, um bloco com os produtos cadastrados, outros loops que não são os loops padrão do WordPress? Essas são as duas principais, os dois principais motivos que levam alguém a usar o carrypush. E aí, eu queria falar para vocês como fazer, como fazer para utilizar de uma forma correta. Vamos supor que você deseja modificar o loop principal. O que é o loop principal do WordPress? Quando você acessa uma determinada página, o sistema do WordPress, ele já identifica pela URL, pela página que está sendo acessada, qual é o tipo de conteúdo que vai aparecer ali naquele momento. Então, ele tem a carry padrão dele. Por exemplo, você entrou na home. Por padrão, o WordPress, na página inicial, ele vai trazer os últimos 10 posts que foram cadastrados na ordem decrescente. Se você entra na página da categoria notícias, por exemplo, ele vai trazer os últimos 10 posts da categoria notícias na ordem decrescente. Mas aí, você deseja, você quer que ele não traga nada crescente, você quer que ele traga, sei lá, o primeiro cadastrado logo no topo. Ou você, de repente, quer exibir, em vez de 10, você quer exibir 5 posts. Então, esse é um dos motivos que levam as galera a usar o carry post. Vai lá, bota carry post, ordem by, posts per page, usa os parâmetros lá. Mas essa não é a forma correta. Se você quiser utilizar, se você quiser fazer esse tipo de modificação no loop principal, a forma correta de se fazer é utilizando o preguete post. O que eu queria apresentar a vocês lá, para os íntimos, é preguetinho. Eu mesmo costumo falar com a galera lá para usar. O que é que o preguetinho faz? Ele é um gancho que é chamado, depois que o WordPress gera a variável de consulta, e ele interfere ali no meio. Tipo, você acessou a página, o WordPress foi lá, pegou os últimos 10 posts na ordem decrescente, e aí, antes dele mostrar, dele devolver esse resultado, ele faz uma leitura desse gancho, do preguete post. Então, nesse momento, você pode modificar essa query da forma que você quiser. Você pode chegar lá e definir a quantidade de posts que você quer exibir, e aí o WordPress vai levar isso em conta e vai fazer essa modificação, sem prejudicar a performance do seu loop. Aqui é um exemplo de como utilizar o preguete post para excluir categorias do loop. Por exemplo, você está na página inicial e você quer que liste todos os posts, menos os posts da categoria carros, por exemplo. Então, você vai lá. O que é que ele está fazendo ali? Onde eu fiz aquela seleção ali de vermelho. Eu faço um if para verificar se a gente está na home. Está na home, ok. É a query principal? É. Então, eu chego lá com o query set e digo que, eu digo cat, menos um, ou menos um, 1347, que é o ID da categoria que eu quero excluir. E aí, o WordPress exclui essas categorias do loop principal e devolve para a página inicial lá. Um outro exemplo para definir a quantidade de posts que vão aparecer no feed. Eu uso lá o outro, venho com o outro if, verifico se ele está dentro de feed e aí boto lá o postpeer RSS 50. Ou seja, eu estou definindo que ele vai mostrar apenas, ele vai mostrar 50 posts no RSS. É claro que tem formas mais simples de fazer isso. Então, eu estou mostrando só como exemplo. Eu acho que no painel de administrativo do WordPress, ele mostra, ele diz quantos posts você vai querer exibir lá. Então, isso aí é, na verdade, só um exemplo. Um dos principais problemas que acontecem quando a pessoa usa o query post é com paginação. Quando você vê lá, quando eu vejo lá no fórum, os caras reclamando, ah, a paginação não está aparecendo. Ou então a paginação aparece, mas quando eu clico na página 2, dá a página não encontrada. Eu já sei, usou o query post. Deu merda. Não tem... Pode... Matou a sininha, eu não vou te ajudar, porra. Você matou a sininha, você é um assassino, você tem que ir preso, cara. Você não é mais para desenvolver projeto nenhum. É, o problema principal é que ele mata a query principal. Mas o que acontece? Vamos supor que você está na página, sei lá, está na página de notícias, da categoria notícias. E aí você usou o query post para exibir apenas cinco posts lá. Beleza? Ele está exibindo cinco posts. Mas lá nas suas configurações do WordPress, está mostrando para exibir dez posts, por exemplo. Está marcado para exibir dez. No visual, ele está exibindo cinco. Quando você chamar a paginação, seja por plugin ou com a função nativa, ele vai dar merda, porque o WordPress, a chamada da paginação vai levar em conta que são dez posts que estão sendo exibidos, sabe? Isso vai terminar embolando a parada e aí vai gerar nesse erro de você clicar na página dois e da página não encontrada. Por que que está dando? Ou então, por exemplo, vamos supor que você tem nove posts lá cadastrados. E aí você chegou no seu query post e mandou exibir apenas cinco, tá? Ele vai mostrar cinco. Na sua cabeça, deveria mostrar página um e página dois na paginação. Mas na cabeça dois de press não tem paginação, porque está exibindo dez e você só tem nove posts, sabe? Então, assim, tem esse conflito quando você usa query post. Você acha mais bonito. Vamos... Não. Eu, na verdade, não era para vocês darem risada, galera. Eu queria entender por que você acha mais bonito. Você usa qual editor de código? O suplême. Ele... Você botou algum plugin para quando for query post ele mudar a cor, botar uma florzinha? Não tem... É igual, cara. A questão é, no query post você não precisa declarar uma variável, não precisa criar uma instância lá e tal, para poder usar lá no while e tal, porque você está interferindo no loop principal, sacou? Então, realmente, você não precisa. Mas, assim, você tem que se perguntar, tipo, criar uma variável aqui, criar uma nova instância, que é a forma correta de se fazer, mas só pelo fato de eu colocar uma variável ali no começo, já termina não valendo a pena, vou continuar fazendo errado? Eu sei, eu sei, eu entendo o que você está falando. Funciona, cara. Mas tem uma palestra do Claudio Sanches, que eu não vi a palestra, mas vi os slides, que o título é... Não é porque funciona que está certo, sabe? E aí, tipo, você fez lá porque você achou legal e tal, não precisa de uma variável, está aqui bonitinho. E quando um colega seu pega, surge um bug, surge uma determinada coisa, e um outro colega seu pega para corrigir, ele se bate naquilo. E ele vai perder tempo para refazer, para escrever com o WP Carry. E ele vai te xingar, ele vai desejar que você tenha morrido, cara. Então, não faça... É tenso. Então, assim, eu entendo o... Eu entendi o seu ponto de vista, mas, tipo, eu acho que eu preferiria que você fizesse correto, sabe? Utilizar esse mesmo WP Carry. Isso, WP Carry, são nos casos de segundo loop. Não é que ainda... Eu ainda não entrei, não cheguei nessa parte, na verdade. Aqui eu estou falando quando você quer modificar o loop principal. Você nem usa o WP Carry. Para modificar o loop principal, você vem no Functions lá e usa o gancho preguetinho. Que, na verdade... Que é o preguet post, galera. Para depois ainda está a galera votando lá. Preguetinho, abre parênteses e dá para... Aí fala, porra, o Leo me fudeu, cara. Não fudi ninguém, viu? Cheguei hoje em São Paulo, de manhã. Então, é isso. Independente de você ser melhor, de não precisar declarar uma variável lá, utilize o WP Carry, você vai ser mais feliz. O Carry Post existe porque ele faz parte do Core do WordPress. Ele tem a função dele, você não é para acessá-lo diretamente, sabe? Você é para criar uma nova instância da Carry. Ele existe, ele faz parte. A gente tem várias funções lá dentro do Core que existem, mas a gente não usa. A gente não vai sair jogando diretamente. Existe a forma certa de acessar aquela situação. Existe a forma correta de modificar a Carry, sabe? Ele existe, tá? A confusão se dá, porque no início do WordPress, realmente, todo mundo utilizava. A forma de se modificar era com Carry Posts. O pessoal percebeu o problema e criou o WP Carry justamente para isso, sabe? Para resolver esses problemas, para você não acessar o loop diretamente. Aqui é mais um exemplo da utilização do Pre-Gate Posts, que é para você modificar o resultado de busca. De repente, tem pessoas que você faz a busca do WordPress, por padrão, ele pesquisa em tudo, em posts, em pages e tal. Nesse exemplo aqui, ele está mostrando como fazer essa pesquisa apenas no post. Eu coloquei esses exemplos aí para mostrar algumas possibilidades de alguns filtros que você pode fazer no loop principal sem precisar usar o Carry Posts. Praticamente, se não todos, eu não vou falar todos para não correr o risco de estar enganado, mas praticamente todos os argumentos que você tem para usar ali dentro do Carry Posts, como vocês fazem, você pode usar aqui dentro da função, do gancho lá. Então, o que você faria com o Carry Posts, você pode chegar e fazer aqui, dessa forma que sai mais correto. E aí, eu chego aqui no WP Carry, que eu já falei um pouco com vocês, que é quando você quer criar um segundo loop. Aí, o Pre-Gate Posts já não serve, porque aí é aquele caso. Você tem uma página que lista as notícias, que é padrão. Acessou lá a barra notícias, ele vai listar todas as notícias. Você quer colocar do lado os últimos produtos cadastrados, para chamar a atenção do usuário. Você vai e utiliza o WP Carry, que é a mesma coisa de utilizar o Carry Posts, e usa os mesmos argumentos, sendo que você vai criar uma nova instância. Ah, você pode ver lá, o loop principal aponta para uma nova WP Carry, o Get Posts também. Tudo redondo, sabe? Então, não tem por que a gente continuar desenvolvendo, utilizando o Carry Posts. Precisa, precisa, mas não é o WP, é o WP Reset Postdata, que você vai utilizar. Aí, é um exemplo de como utilizar o New Carry. Assim, eu não tinha ideia do nível de conhecimento das pessoas que iam estar aqui, então, eu tentei fazer alguns exemplos bem simples. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser aprofundar mais no assunto, e se eu puder ajudar, puder responder, pode perguntar, sabe? Pelo que eu vi, do nível de perguntas de vocês, todo mundo sabe como criar um loop no WordPress. Então, olha lá, bacana, tem até rosa, amarelo, azul. Amarça, cara. Olha, não estou sacaneando, não. Só para descontrair mesmo. Então, ali, quando você quer criar um segundo loop, aí sim, você não vai usar o Pregued Posts. Você aí vem com o WP Carry. Você pode criar um array ali, eu coloquei um array, eu poderia escrever ali dentro de tem args, escrever o meu array ali. Só que não ficaria tão elegante, sabe? Ficaria mais confusa a leitura. Até isso, a gente tem que pensar quando a gente vai desenvolver o código. A gente tem que pensar na... Amanhã ou depois, quando eu for dar manutenção nesse código, vai ser simples, vai ser difícil. Então, assim, eu gosto de criar uma variável lá para receber o array, com o post type, o post prep page, e jogo ele ali dentro. E o loop é bem, é normal lá. É um loop tranquilo que vocês devem saber. Saindo um pouco desse ponto... Você usa, cara. Eu vi, eu vi, cara. Mas vamos lá. Suponhamos que um amigo seu usou o Carry Post. Um amigo. Bom, primeiro deixa eu ver se eu entendi. O seu amigo, ele queria listar determinado post. Sei lá, determinado tipo de post. Sei lá, notícias. Da categoria ou um post type? Pronto. Ele criou um post type chamado notícias, e ele queria listar essas paradas. Ele foi e criou uma page chamada notícias, e aí ele chegou lá no loop e botou Carry Posts, post type igual a notícias. Isso. Bom, o seu amigo não deveria ter criado essa página. Ele poderia criar o arquivo, o archive mesmo. archive traço notícias, que é o arquivo de template correto para chamar a listagem de post types. Então, ele criaria esse arquivo, archive traço notícias, e ele faria o loop normal, sem precisar mexer em Carry Posts, nem WP Carry. Fazia o loop normal, porque quando o WordPress acessasse barra notícias, que seria o slug do seu CPT, barra notícias, o WordPress entenderia que ele traria ali os posts do tipo notícias. Mas, se mesmo assim, se ele criou, por algum motivo, como algumas pessoas falaram em uma discussão que rolou no Facebook, algumas pessoas falaram que utilizam pages, nesse caso, exatamente como você usa, mas porque ele precisa exibir algumas informações que são relacionadas à page. Por exemplo, ele precisa inserir uma descrição das notícias e uma imagem, mas não tem nada, outra parada lá. Então, ele não teria como fazer isso assim, diretamente no post type. Então, ele cria uma page e cria campos personalizados, como o Google mostrou agora há pouco. Ele cria campos personalizados para aquela page. Nesse caso, aí beleza, ele não teria como usar o archive, ele usa um page, e aí, nesse caso, ele usa o new wp carry, não o carry post. Até porque, se ele usar o carry post, ele poderia ter problema só com relação à paginação. O recomendado, nesse caso, seria o new wp carry. Nesse caso, a imagem destacada não é do post, não é da notícia em si, é do arquivo notícias, sacou? É porque notícias, acho que foi um exemplo meio infeliz, deixa eu pensar. Condomínio, pronto, bairro, bairro, pronto. Vamos pensar que o CPT é bairro, sabe? Ele quer colocar a imagem do... Ele, nesse CPT lá, no CPT Estado, é o CPT Estado, e ele cadastra os bairros. Só que vamos supor que ele quer exibir a bandeira do Estado. Não é a imagem dos bairros cadastrados, é a imagem do Estado, que é o CPT. Ele não tem como fazer isso. Aí, nesse caso, justificaria ele criar uma página e criar um campo lá para ele inserir a imagem daquele CPT. Não é a imagem do post que está dentro do CPT. É a imagem daquela área. O CPT em si não tem isso ainda, não tem isso no ativo. Uma outra dica que eu gosto, que é uma parada pessoal minha, eu não vou saber justificar muito bem para vocês por quê, mas é instalar o WordPress em um diretório diferente. Um amigo meu ficou com raiva porque ele pegou o meu projeto e ele não conhecia a parada e viu lá, ele cismou. Porra, por que você botou isso no gerenciador? Foi para me atrapalhar? Eu criei uma pasta chamada gerenciador e instalei o WordPress lá dentro, sabe? Ele, pô, você fez isso para me atrapalhar? Eu falei, não, não foi para te atrapalhar. Eu fiz isso para, na verdade, tentar ajudar nós dois. Eu gosto de fazer isso para não embolar a raiz lá. Eu trabalho em projetos que, às vezes, o cliente tem um site dele, que é em WordPress, e ele cria, ao longo do tempo, alguns hot sites. Esses hot sites ficam na raiz da parada. Então, ele cria uma pasta lá, sei lá, a Festa na Praia, que é o hot site que ele vai fazer, a Domingão. São duas pastas que ele inseriu ali na raiz, sabe? E aí, se eu tenho o WordPress instalado na raiz também, vai ficar lá um monte de arquivo do WordPress, as pastas do WordPress e duas pastas que são nada a ver, que são as pastas dos hot sites dele. Se eu tenho uma pasta lá, gerenciador, por exemplo, eu sei que o core do meu WordPress está todo dentro da pasta do gerenciador. Eu não me embolo. Se eu quero fazer uma migração amanhã ou depois, eu pego a pasta de gerenciador toda e retiro. Então, esse é um dos motivos que eu curto. Um outro motivo é quando você está trabalhando em reformulação de site, e o cliente cisma que você tem que botar na URL dele, porque cliente é complicado. E o desenvolvedor não pode falar com o cliente que o pessoal da agência acha que a gente vai bater, vai xingar e chutar. E aí, bota o atendimento, porque o atendimento apanha da gente, do programador. E aí, vai lá e fala de forma mais mansa com o cliente. Mas o cliente, às vezes, não entende que a gente colocou ali na URL da nossa empresa para ele homologar, ele quer ver na URL dele. Então, nesse caso, você vai lá, ele já está com o site dele no ar, você cria uma outra pasta, instala o WordPress lá, e aí ele pode visualizar a parada dele toda nessa outra pasta. Lá, você esconde a pasta lá e ele continua com o site dele no ar. É um outro motivo interessante para você utilizar a instalação do WordPress fora. Uma dica que eu dou sempre para quem está trabalhando, principalmente quem está trabalhando em equipe ou quem trabalha em vários servidores. Tipo, você está desenvolvendo no localhost, você tem o site, o servidor da sua empresa, que é o ambiente de homologação, e você tem o servidor do cliente, que é a produção, que é a parada lá no ar. E aí, como é que acontece? Você está trabalhando no localhost, você precisa baixar o banco de dados lá do cliente para atualizar os dados que ele já trabalhou, e aí vem com toda a URL lá do cliente. Aí você vai lá no My Admin e faz uma busca para mudar a URL. Aí você vai subir o banco de dados porque você fez a alteração, sobe para o cliente, vai lá no My Admin de novo, faz uma busca e muda todas as URLs. Então, o WordPress tem duas constantes, a WP Site URL e a WP Home, que é onde você define o endereço que vai ser lido. O WordPress para de ler aqueles endereços que estão lá salvo no banco de dados e passa a ler esse endereço que você colocou aqui. Então, se eu desenvolvo no localhost com o meu WP Config, com essas duas constantes definidas, quando eu subir o banco de dados lá para cima para o servidor do cliente, eu não preciso mudar a URL. Não vai mudar porque eu estou usando ali a global do PHP, a server, a HTTP Host, ela vai trazer a URL que está sendo acessada. Então, eu só me preocupo com esse caminho final, porque ele vai trazer a URL acessada e eu tenho que ter lá uma pasta cliente, projeto, gerenciador. Eu só me preocupo em mudar isso no WP Config e o WordPress ignora totalmente as URLs que estão no banco e passam a ler essa URL aqui e eu não preciso fazer mais nada. Eu subi o banco, ele foi lá com o conteúdo, eu baixei o banco, está o conteúdo aqui e o WordPress está funcionando em todas as máquinas. Isso é legal. Eu gosto de utilizar essas constantes para não ter esse trabalho. Para quem está desenvolvendo, o WP Debug ativado é essencial. Para quem não conhece, ele exibe algumas notificações de erros, alguns avisos, que é importante você corrigir antes de mandar o seu site para a produção. aí são três constantes legais e que pouca gente conhece, até porque não são fundamentais. O WordPress, vocês devem saber que ele tem um autosave, ele fica salvando, você está escrevendo o post, ele vai salvando automaticamente de tempo em tempo. Isso pode incomodar, porque a depender do seu servidor e tal, esse save pode te atrapalhar de alguma forma, pode cair performance. Então, com essa primeira constante, autosave interno, você define em quantos segundos, de quantos em quantos segundos você quer que o WordPress faça esse autosave. Se você está zero, eu acho que ele desabilita. Se você não quiser, eu não quero que tenha autosave, eu só quero que salve quando eu clicar em guardar rascunho. O de baixo são as revisões. O WordPress, ele guarda as revisões dos posts que você faz. Ali, eu estou definindo que eu só quero que ele guarde as últimas três, o resto ele apaga, eu não quero poluir meu banco, o três está bom. Se eu não quiser que ele guarde nenhuma, eu boto zero para desabilitar. E, por último, é a da lixeira. Hoje em dia, por questão de segurança, não é interessante você clicar em excluir e apagar automaticamente. Isso dá alguns problemas. Então, o WordPress não exclui diretamente, ele manda para a lixeira. Só que, com o tempo, você pode ter um monte de coisa ali na lixeira que você nem quer. Eu já tive problema, inclusive, que eu não sei se foi específico, mas que um post que estava na lixeira, a URL dele estava interferindo em outras URLs lá. Eu tive que tirar ele da lixeira para que aquela URL parasse de funcionar. Com categoria também, eu já tive isso, por incrível que pareça. Eu excluí a categoria e, quando eu pedia para listar todas as categorias, aquela que estava na lixeira era listada também na minha listagem. E aí, eu tive que ir lá e apagar ela da lixeira. Ali, eu posso definir a quantidade de dias que eu quero que o conteúdo fique salvo na lixeira. Se eu não quiser manter muita coisa, se você colocar zero, ele também desabilita e aí a merda está feita. Clicou lá em excluir e já foi. Uma dica super importante é criar um kickstart para o seu projeto. O que é o kickstart? Só finalizaria o passo. O kickstart, na verdade, é criar uma espécie de modelo para você iniciar o trabalho. Tem gente que gosta de usar framework, tem gente que não e tal. Aí, é um framework, o Odin, eu não sei se vocês conhecem, é um framework desenvolvido pela comunidade, muito bacana, facilita bastante a vida. Você vai iniciar um projeto, você baixa o Odin, ele já traz uma porrada de coisas prontas. Mas, se de repente você não curte, você quer criar o seu próprio kickstart, quer criar o seu próprio modelo, você pode também. Aí, é um exemplo do modelo que eu uso. Não é o certo, não é o melhor, nem o mais bonito, mas é o que eu uso e o que funciona para mim. Eu já estou acostumado. A equipe que trabalha comigo já está acostumada com esse modelo. Então, a gente vai iniciar um projeto, já cria essas pastas automaticamente. A gente escreve um arquivo .bet lá, que eu só digo o nome do projeto e ele já gera toda essa estrutura para mim aí. Eu tenho lá uma pasta para separar CSS, fontes, imagens, JS, a vinda lá para pegar jQuery, Cycle e outros plugins. E aí, eu tenho o functions, o index e o style. Depois, eu vou criando os outros arquivos de acordo com a necessidade do meu projeto. Esse index, na verdade, ele está vazio lá, porque, na verdade, para... E depois, a gente define lá. O index, ele é chamado sempre que a página chamada não tem um template padrão. Então, aí, depende bastante do projeto. Às vezes, o cara quer colocar uma firula, tipo o 404, sabe? Então, eu deixo ele vazio sempre. E eu queria mostrar para vocês o functions, que é a única que eu acho importante, assim, do Kickstart, para falar sobre como carregar o CSS e os scripts. Muita gente no modelo antigo, muita gente até hoje, ainda chega lá no header e coloca o código lá do style, o hash style e tal, chama o CSS, chama o JavaScript e chama a zorra toda. Essa não é a forma correta. O WordPress tem uma forma interessante de chamar, porque ele cuida da fila. O WordPress já tem algumas coisas no core dele, como o jQuery, por exemplo. Você não precisa chegar lá e chamar no seu header ou no seu footer o jQuery. Você só habilita a chamada dele lá. Então, no meu Kickstart, eu já tenho lá chamando o CSS, que é o CSS... O meu CSS da raiz eu só uso para o WordPress reconhecer. Eu tenho um CSS dentro do Asset CSS e o meu CSS principal lá. Quem viu a palestra do Fernando, eu não mostro aí no meu modelo, mas você consegue incluir o Gulp nessa história toda daí e aí você pode criar quantos CSS você quiser lá dentro e no final você deixa que o Gulp com uma tarefa simples, minifica ele todo e junta em um arquivo só que seria esse arquivo main, que é o principal, é o que vai para a produção. Os outros é só para desenvolvimento. E aí eu chamo lá o Cycle, eu chamo o JS principal e já foi. A última, eu ia fazer algumas dicas aleatórias, mas o tempo está passando e eu quero abrir para a pergunta. Essa dica aí, depois os slides vão estar compartilhados e vocês podem ver melhor o código. É uma coisa que eu passei agora recente, tive dificuldade, que é como passar valores do PHP para um JS. Um exemplo básico disso, vou aproveitar a palestra do Guga, ele falou do Google Maps, eu tenho lá no meu PHP a definição das coordenadas iniciais do mapa, mas essas coordenadas eu preciso delas dentro do arquivo JS, porque é lá que eu chamo o Google Maps e passo as coordenadas. E aí eu fiquei, como é que eu passo, como é que eu vou pegar essa variável do PHP e jogar dentro do arquivo JS lá. E aí eu fui pesquisar e eu descobri que o WordPress tem uma parada lá que é o wp-localize-script. Você define o seu arquivo JS lá naquela, na segunda linha lá. Eu estou dizendo lá que eu tenho o meu arquivo gmaps.js, aí eu incluo ele lá com a minha action. Embaixo, eu defino os valores que eu quero, que é latitude, isso tudo dentro do PHP ainda, o primeiro código lá dentro do PHP. latitude, aí eu tenho o valor da latitude, longitude, e com o wp-localize, eu crio uma variável lá chamada data-pymap-post e passo os parâmetros que vão para lá. Aí embaixo, ali onde tem script e tal, seria já o meu arquivo JS. No meu arquivo JS, com o data-pymap-post, eu consigo acessar aquelas variáveis que eu defini lá em cima no PHP. Então, isso para mim foi uma mão na roda, porque eu estava realmente confuso. Como é que eu vou passar umas variáveis que estão no meu arquivo PHP, no meu funtius PHP, por exemplo, para o JS, que está lá, sacou? Eu pensei até em criar uma página, criar uma página PHP, dando um print nos valores e criar com a Jacks, eu ir lá e ler essa página e recuperar os valores. Mas eu falei, não, deve ter uma forma mais agradável de fazer isso, não é? Não deve ser esse sofrimento todo. E aí descobri esse wp-localize e estou aqui compartilhando com vocês. Eu já tive alguns problemas de plugin quebrado quando o WordPress atualiza automaticamente. Eu vi você mostrando uns defines ali, você não tem nenhum para não atualizar automaticamente aí, cara? Porque prefiro atualizar eu manualmente. Tem um define? Tem. Você não, você, essas versões novas do WordPress, ele faz as atualizações principais. Agora, aquelas atualizações do WordPress, normalmente, são atualizações de segurança que ele faz automaticamente. Mas você tem sim uma constante lá que você define ela. Não sei se é uma constante ou uma função. Eu posso te passar, pode me procurar. Tem sim para... Logo quando surgiu esse lance de atualizar automaticamente, a galera brigou muito, teve gente xingando muito no Twitter, dizendo que o WordPress era sacana, que estava atualizando automaticamente. E aí existe sim uma forma de você desabilitar aquilo. O WordPress é fantástico. Ele faz as coisas lá, mas não é à toa. Ele deixa por padrão para atualizar, mas ele diz lá, se o cara quiser, a gente deixa desatualizado. É só ele definir aqui o que quer. Leo, tudo bem? Você falou do WP Config, de instalar o WordPress num diretório. Qual que é a diferença de setar o diretório pelo WP Config ou definir o WP Config? pelo HT Access? Não, na verdade, eu não defini o WP Config ali não foi para definir onde o WordPress estaria instalado. O WP Config ali não foi para definir onde o WordPress está instalado. Aqueles define que eu mostrei no WP Config, aqueles dois, site URL e home URL, é para definir... No WordPress, quando você vai lá, quando você instala o WordPress, você não tem que ir lá em configurações e dizer a URL do seu site e a URL do gerenciador, você diz lá. Então, aqueles defines que eu falei é para ignorar o que está escrito lá e utilizar aquela URL que vai estar ali no WP Config. Aí, ali, eu vou e chamo a global do PHP para ler a URL que está sendo acessada. Ou seja, se eu estiver acessando do localhost, a minha URL vai ser localhost barra o gerenciador. Se eu acessar do site do cliente que é meusite.com, aquele lá vai ser meusite.com barra gerenciador. Então, isso evita que eu tenha que ficar indo no banco de dados e trocar a URL manualmente toda vez que eu fizer uma atualização do banco, toda vez que eu migrar o banco da produção para desenvolvimento e vice-versa. Tem alguma forma de bloquear para verificar atualizações de plugin? Porque tem alguns plugins que resolvem a nossa vida, só que a gente precisa alterar poucas coisas dentro dele. E aí, o cliente atualiza o diágio do plugin e para de funcionar do jeito que tinha que funcionar. Tem como bloquear? Eu não tenho certeza porque eu nunca precisei. Uma dica, aproveitando, eu nunca passo, eu evito, eu prefiro não passar o usuário administrador para o cliente com nível de administrador. Você desenvolve e passa para ele um usuário que não tem essas permissões, sabe? Principalmente a de atualizar o WordPress ali, porque ele vai, clica, dá merda e você que tem que se lenhar depois para corrigir. Então, você passa a editor. Eu já vi, alguém falou, acho que no Rio, que alguém falou que cria um usuário chamado administrador, sacou? Só que com nível de editor e passa para o cliente porque o cliente tem aquela onda de, ah, porque ele me passou, porque eu sou editor. Ô, Léo, no WP Localize que você mostrou agora, eu fiquei curioso com ele. Esse mesmo. Eu só consigo pegar a variável do meu localize se ele tiver o script num arquivo PHP ou consigo pegar num JavaScript externo? Externo que você diz o JavaScript, o arquivo JS, mas ele faz parte do seu tema. Isso, tem o meu JS numa pasta JS. É isso, é essa a mesma função. Vê lá a primeira linha lá. A primeira linha lá tem plugin URL, aí tem lá, é porque isso aí era um plugin, eu tirei o código do plugin, mas pode ser do seu tema lá. Não vai ser plugin URL, vai ser directory URL e tal. Mas, enfim, eu estou definindo ali o caminho, assets barra JS barra gmaps.js, sabe? Ali é o meu arquivo JavaScript, tá? Quando eu venho aqui para onde tem os parâmetros ali, latitude e longitude, a outra linha ali, WP Localize e tal, eu vou definir lá quais são os arrays que eu estou passando e se você, repara ali, o primeiro valor que tem no WP Localize, pmap, underline gmaps, underline script, tá? percebe que ele é o mesmo da primeira linha lá em cima, certo? Então, aqui eu estou fazendo a referência, eu estou dizendo que esses dados aí vão para aquele arquivo lá, o gmaps. Eu estou injetando. O segundo ali é o nome da minha variável. É a variável que eu vou usar no JavaScript, que eu vou usar lá dentro do gmaps. Olha lá, data, underline, pmap, e underline post. E o último parâmetro lá é o meu array com os meus dados. Quais são os dados que eu vou passar para lá. E aí, ali embaixo, onde eu botei o exemplo console.log, pode reparar que é o nome da variável ponto o nome do meu valor. Esse script aqui, está aqui embaixo, é só um exemplo. Na verdade, ele é o gmaps.js, sabe? Esse é o código que estaria dentro do gmaps. É só um exemplo, sabe? Então, assim, aí, no caso, nesse código que você está vendo são dois arquivos. Um arquivo PHP, onde fecha a tag do PHP, e o script é o gmaps.js. Esse é um exemplo de como você vai passar valores do PHP para o arquivo .js sem precisar fazer uma jack, sem mais dor de cabeça. O WordPress já faz esse trabalho para você. Só em questão da tua pergunta, tem um plugin que ele chama Disable WordPress Updates. Ele desabilita tanto dos plugins quanto o update do WordPress. Então, quando você quiser atualizar alguma coisa, você desativa ele, atualiza manualmente, ativa ele novamente, no caso de você dar o administrador para o cliente, que é como se ele já tivesse atualizado. Ele esconde até do core, no caso. Ah, massa. E é isso. Valeu, galera. E aí, eu vou fazer um... E aí, eu vou fazer um... Obrigado.